Música Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre o emprego do rádio nos blindados alemães. Uma medida aparentemente simples, mas que teve um impacto gigantesco nos combates. Música Você sabe porque a guerra voltou à Europa? O coronel Paulo Filho explica isso e muito mais no curso A Guerra na Ucrânia. Entenda os antecedentes remotos e as causas do conflito. Compreenda as razões geopolíticas em jogo e conheça alguns dos aspectos táticos e estratégicos do combate. E não perca a super promoção de 35% com cupom de desconto até o dia 30 de junho. Os links estão aqui na descrição. Em 1938, com a Alemanha se preparando para uma guerra de expansão e conquista no leste europeu, os comandantes alemães sabiam que nunca teriam tantos soldados como a União Soviética. E sabiam também que por mais que a sua indústria de defesa fosse desenvolvida e avançada, nunca seriam capazes de produzir tantos equipamentos, veículos, navios e aeronaves como os soviéticos e norte-americanos. Para vencer uma guerra contra esses países, eles precisariam de, além de equipamentos de qualidade, também de táticas novas e revolucionárias para o emprego desses equipamentos. E dentre os vários estudos que foram realizados na Alemanha na fase pré-guerra, destacou-se um que pregava a coordenação das unidades no terreno ao mais elevado nível. No final dos anos 30, todas as grandes potências militares no mundo já estavam desenvolvendo aviões e blindados avançados. Mas, para os alemães, o segredo da vitória não era tanto a quantidade, mas sim a qualidade da construção e a coordenação no emprego desses meios. Uma coordenação que só poderia ser alcançada através do uso extensivo do rádio. O rádio já existia há muitos anos, mas naquela época ainda eram equipamentos pesados, com os portáteis tendo alcances muito limitados. E por isso, os alemães dedicaram um grande esforço no desenvolvimento de sistemas avançados de comunicação via rádio, resultando em equipamentos como o FUG-5, com FUG sendo um prefixo alemão para a palavra FUNKGERET, que significa dispositivo rádio. Para garantir a coordenação de grandes unidades de blindados no campo de batalha, os alemães instalaram o FUG-5 em todos os seus veículos, oferecendo às tripulações dos blindados uma comunicação rápida e segura em um raio de até 4 quilômetros, mais do que suficiente para cobrir uma sessão típica da linha da frente durante aquele conflito. A partir de 1938, com Hitler acelerando o processo de armamento alemão em preparação para sua guerra no leste, as tripulações alemãs de blindados eram adestradas no emprego de rádios em blindados Panzer I, já obsoletos naquela época. Como não teriam grande utilidade na guerra, os alemães empregavam centenas de blindados Panzer I para treinar a coordenação tática através do emprego do rádio. Quando a Alemanha invadiu a Polônia em setembro de 1939, praticamente todos os seus blindados vinham equipados com rádios. Uma autêntica revolução, tendo em vista que naquela época, nem mesmo a maioria das unidades polonesas de infantaria estavam equipadas com sistemas desse tipo. Graças a isso, as unidades de Panzers alemães conseguiam coordenar de forma muito mais eficaz os seus ataques, simulando ofensivas em uma direção para distrair as defesas polonesas, facilitando o ataque principal a partir de uma outra direção completamente diferente. Apenas sete meses depois, em maio de 1940, aconteceu exatamente a mesma coisa quando os alemães invadiram a França. Apesar dos franceses operarem blindados muito avançados, alguns deles até mesmo superiores aos Panzers alemães, como era o caso do Somua S35, com uma blindagem e um canhão superiores ao Panzer III em 1940, o emprego do rádio entre os franceses era muito limitado, e regra geral, apenas o carro do comandante vinha equipado com rádio de longo alcance, com o restante da formação, dependendo de sinais visuais, ou até mesmo estafetas que corriam de blindado em blindado distribuindo as ordens. E por isso, graças ao rádio, que proporcionava uma coordenação inédita tanto entre os blindados como com a infantaria e até mesmo com a força aérea, os alemães, operando menos blindados do que os franceses, com muitos desses blindados sendo inferiores em termos tecnológicos, conseguiram vencer a Batalha da França em apenas um mês e meio. Exatamente um ano depois, em junho de 1941, quando a Alemanha invadiu a União Soviética, os alemães foram surpreendidos por blindados soviéticos superiores em praticamente todos os sentidos. Em uma época em que os alemães não empregavam blindados pesados, os soviéticos tinham um KV-1 de 45 toneladas e uma blindagem frontal de 90 milímetros, e também o monstruoso KV-2, com o obuseiro de 152 milímetros e uma blindagem ainda maior de 110 milímetros. Em termos de blindados médios, o melhor que os alemães tinham era o Panzer III, com um canhão de 50 milímetros e uma blindagem que não ultrapassava os 30 milímetros, com os soviéticos operando o autenticamente impressionante T-34, armado em 1941 com um canhão de 75 milímetros e uma blindagem frontal de quase 50 milímetros. O T-34 também tinha outras inovações, como uma blindagem inclinada, que aumentava ainda mais o fator de proteção e lagartas extra largas, dando ao veículo uma mobilidade muito maior. Mas apesar dos soviéticos estarem anos à frente dos alemães em termos tecnológicos, a semelhança dos poloneses e dos franceses, eles também não usavam o rádio da mesma forma que os alemães. E de fato, apenas o carro do comandante da formação vinha equipado com um rádio de longo alcance, que retransmitia as ordens por meios visuais ou por estafeta. Essa característica, associada ao treinamento deficiente das tripulações soviéticas, resultou em grandes vitórias alemãs nos primeiros seis meses da invasão. Em 1941, o nível de coordenação via rádio entre as unidades alemãs tinha aumentado ainda mais, com os blindados podendo se comunicar diretamente com a artilharia, com a infantaria motorizada e até mesmo com os pilotos aéreos. A tripulação de um Panzer alemão na frente oriental era capaz de orientar com precisão o fogo aéreo e de artilharia contra posições soviéticas, ao mesmo tempo em que coordenava ações com outros veículos da sua formação, tudo através do rádio. O rádio foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores diferenciais das forças alemãs entre 1939 e 1942, com os soviéticos só começando a empregar rádios em todos os seus veículos, quase um ano depois do início da invasão alemã. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.